A começar por Spikes Family, que foi o primeiro que eu citei na introdução, Spikes Family que nesse episódio, além de termos a resolução do conflito entre os terroristas e o Lloyd, com o Lloyd conseguindo salvar o cachorro-pomba, também tivemos a York chutando um carro e prendendo o terrorista, e é claro, a Anya convencendo os seus pais, e também a supervisora do Lloyd, a conceder o desejo dela de ficar com o cachorro, e também conseguiu escolher um nome pra esse cachorro. Nesse episódio que teve uma comédia mais solta e bem melhor do que ocorreu nos últimos dois episódios, e principalmente em algumas das cenas que eu acabei de citar na introdução, né, da York como sempre fazendo coisas meio inacreditáveis, e chutando um carro, chamando a polícia como se nada tivesse acontecido, a Anya se aproveitando da Operation Spikes pra convencer o Lloyd e a sua supervisora a liberar o cachorro pra ela, no que foi com certeza a melhor cena do episódio, e também ela percebendo ali que não iria conseguir a sua estrela, e o que ela melhor tinha que fazer era conseguir a amizade do Damian, então ela passa esse episódio também tentando se aproximar do Damian. Ela tenta se aproximar falando que ela conseguiu um cachorro novo, mas isso não dá muito certo porque ela esqueceu de escolher o nome do cachorro, e também porque ela tem uma péssima habilidade de escolha de nomes. Mas no final, depois do cachorro se mostrar como um excelente conguarda, e fazer com que aquele outro animal devolvesse as luvas da sua dona, a Anya conseguiu escolher o nome de Bond, o que combina muito com a personalidade dela, né. E não foi só de comédia que esse episódio foi feito, nós também tivemos um momento bem sentimental do Lloyd, olhando pra sua filha brincando com o cachorro, e pensando sobre quando é que aquela situação iria acabar, quando é que ele ia resolver o problema da paz, e também sobre o que seria feito depois disso, né, se eles teriam que se separar, ou coisa do tipo. Vai destacar que a trilha sonora feita de piano ali fez um excelente papel nesse final de episódio, né, conseguiu tornar essa cena do Lloyd simplesmente maravilhosa.